Muita gente acha que a restrição interna, que acontece quando a gente está devendo para o banco, que ela vai se manter para sempre ou que existe alguma fórmula para a gente poder retirar a restrição interna da instituição financeira. Muitas vezes, quando a gente faz uma dívida, a gente acaba, na sua maioria das vezes, eu vou levar em consideração, eu não vou falar de malandro, de bandido, de golpistas e tal, daqueles esterionatários que já fazem pensando em não pagar o banco. Gente, é muito complexo o assunto, porque se eu for entrar em detalhe por detalhe, vocês vão ver que existem advogados na internet que pregam para vocês não pagarem os bancos. Eles falam, compra e não paga. Tem advogado que fala isso. Acredite se quiser, mas existem advogados hoje no mercado que pregam para vocês não pagarem, e se vocês estão devendo, não paga, não faz acordo, deixa caducar. E tem outros bons advogados que falam, não, você não fez a dívida, tem que pagar. Por que eu gosto do Clóvis? Como advogado, a equipe dele, né? Porque o Clóvis é uma pessoa que eu vejo muito sensata naquilo que eles falam. Eles falam assim para mim, Leandro, se a gente está devendo, nós temos que pagar. E você vê a diferença de ter uma pessoa que tem um conhecimento de um lado e um conhecimento de outro. E eu também sou a favor de... A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente compra, gasta, com coisas que são supérfluas. E eu aprendi muito isso na vida, que a gente tem que querer comprar, gastar aquilo que é bom para a gente, e se realmente eu vou usar. É muito comum a gente ver hoje no mercado financeiro, mercado de lojas, que eles vão pôr produtos abaixo do preço, incentivando a gente a comprar. E aí você tem que fazer uma pergunta, uma alta reflexão para você. Será que esse produto que eles estão oferecendo, eu vou usar mesmo? Quantos de nós não compramos um Air Fryer, usamos duas, três, quatro vezes, e guardamos a Air Fryer no armário e nunca mais usamos? Gastamos dinheiro na Air Fryer. Quantas vezes a gente viu aquela máquina de massagear os pés, nós usamos uma, duas, três, quatro vezes, e não usamos mais? É isso que eu estou dizendo. Nós temos que aprender a saber, a comprar, e a gastar, e a usar. Nem tudo que nós estamos vendo, nós devemos comprar. E quando a gente vai para o caminho da gastação, a foita, de exarcebada, o que acontece? Nós entramos, possivelmente, no autoendividamento. E vocês não têm a dúvida, né? Que os bancos querem isso. As instituições financeiras, elas querem que você, como eu, fizéssemos, sim, empréstimo. A gente vai lá e faz um empréstimo com juros de 10% ao mês, 350% ao ano. Eles querem que a gente faça isso. O banco, eu estava falando para o grupo do Black Card Luxo hoje, que o Bradesco, eu estava conversando com um membro que conseguiu a Eterno, e falei que todo mundo que eu conheço, que está no Bradesco, em algum momento, recebeu um convite de fazer um consórcio, dois consórcios, três consórcios, capitalização, seguro, previdência. O Bradesco, é comum fazer isso com a gente. E eu me lembro que eu falo que o Bradesco, ele gosta, tenta no alta renda, de nos incentivar a se endividar, e depois que a gente se endivida, eles chutam a gente como se nós nunca fôssemos clientes deles. Isso é o papel do banco hoje. E aí, gente, nós temos uma restrição por vários motivos. Uma restrição porque eu fiz a dívida e falei, eu fiz mesmo e não vou pagar. Eu fiz uma dívida, consequências de alguma situação da natureza, eu paguei uma, duas, três, quatro, cinco parcelas, seis parcelas, e não consegui pagar mais as parcelas. Esse aqui é outro exemplo. Tem outro exemplo, né, que eu emprestei meu nome para o meu colega, e o meu amigo não pagou a dívida. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Com experiência de vida que eu tenho, não empreste, não empreste, seja o amigo que for. Cartão de crédito para amigo. Não empresta. Sabe por quê? Esse amigo, eu estou falando para usar, para fazer compras, tá? Ele vai usar o cartão uma vez, duas vezes, e ele não vai te pagar. Vai ser exceções de amigos que vão usar o cartão, vão pagar, e vão te agradecer porque você emprestou. Mas a maioria dos casos, eu acho que se você conversar com a pessoa, ele vai falar assim, todos, tá? Se você falar com qualquer gerente de banco, a história, ela é para todos, e são iguais. Eu estou no SPC hoje porque eu emprestei meu cartão para um amigo. Eu confiei nele. Ele foi lá, fez uma compra, eu não consegui pagar a compra dele, porque eu não tenho dinheiro para pagar a dele, a gente tinha para a minha. E aí eu não paguei a dele, não paguei a minha, eu paguei a dele, não paguei, fui para o SPC por causa dele. A história é essa, que se aplica em todos, tá? Então, dependendo do caso, dependendo do caso, de como você fez essa dívida, existe uma solução para restrição interna. E dependendo da situação, nunca mais você terá crédito. O que eu vou contar aqui para vocês são fatos verídicos de alguns casos do canal desses sete anos que nós estamos até hoje. Então, eu tenho situações maciças para poder falar para vocês de coerência mesmo a situação de cada caso. nós tínhamos alguns membros do canal que, no passado, eles tiveram problemas com a Caixa Econômica, com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander. E esses membros que tiveram esses problemas no passado com alguns bancos, passaram-se cinco, seis, sete anos, eles tentavam abrir naquela localidade que ele vivia, impedir o cartão de crédito, naquela instituição que ele devia, e quando ele voltava para pedir o cartão de crédito ou pedir um financiamento com o banco, o banco negava simplesmente o crédito para ele naquela instituição que ele devia há sete anos atrás. E eles, ah, eu paguei, eu paguei com desconto e tudo mais. Mas não interessa se você pagou com desconto ou sem desconto. Hoje em dia, se o banco te faz uma proposta e você aceita aquela proposta que o banco fez, se ele deu desconto ou não deu desconto, a situação é a mesma. Não interessa se esse pagou cem mil ou esse pagou cinquenta mil. Quem fez a proposta foi a instituição financeira. Então eu cumpri aquilo que ela me ofereceu dentro das condições de renegociação. E aí essas pessoas que estavam devendo para o banco tentavam, tentavam, tentavam e não conseguiam. E aí o que aconteceu? Eles começaram a começar a construir seu crédito novamente. Então, por exemplo, nós vamos abrir uma conta numa cooperativa. Uma cooperativa, eles não são bancos. Pelas novas regras que nós temos hoje no país de cooperativa, cooperativismo, cooperativismo não é banco. Apesar de terem produtos iguais similares a banco, eles não são bancos. Não sei se vocês sabem, cooperativas não têm CDB. A cooperativa tem RDB. O FGC que nós temos aos bancos, a cooperativa não tem. O fundo garantidor nosso, cooperativa, é outro fundo que garante a cooperativa. que é o cooperativismo. Então, eu trouxe isso para vocês porque esses membros vieram até no canal do Black Card Luxo e uma coisa é eu falar para vocês ao vivo na live. Uma coisa é eu falar com vocês no particular, cada um no individual. e esses membros vieram para o Black Card Luxo e no individualismo ali eu fui conversando com um cúbico que eu vou entender a história de cada um e eu falo, faça isso, faça isso, que é o caminho a esse. E aí, eles foram, um foi para o Cicobi, o outro foi para o Cicred, na época ainda. a Cicprime e a Unicred não tínhamos força ainda com esses cooperativos. E eles abriram conta na cooperativa. Quando eles abriram conta na cooperativa, eles começaram a construir seu Cred Score, seu crédito de mercado através da cooperativa. E o que acontecia com aqueles bancos que tinham uma marcação perpétua no nome desses clientes? Depois que ele pagou três, quatro, cinco parcelas no cartão de crédito Black deles, Platinum deles, o banco puxava, o Banco Central se movimentava. Porque até então, o histórico que tinha do Banco Central nos dados do banco que o banco enxerga hoje é simplesmente o passado desse cara. Só que quando ele abre uma conta na cooperativa e aí ele começa a criar o histórico de crédito dele, o sistema do Banco Central começa a se movimentar e manda as atualizações para o banco. O que acontece? Quando o banco puxa os dados dele, aquele banco que tinha restrição interna, vê que ele tem crédito na praça hoje. O banco, o sistema, automaticamente, faz alguma base. Ele faz uma atualização. E aí começa a aparecer crédito para essas pessoas. Então nem sempre quando eu tenho restrição interna, acabou o resto da vida para mim aquele banco. O que pode acontecer com a restrição interna é, eu fiquei devendo no Bradesco pelo banco HSBC. O banco vendeu a carteira e o Bradesco comprou. A Losango vendeu a carteira e o Bradesco comprou. Esses casos é um pouquinho mais dificultoso para quebrar o paradigma de bloqueio perpétuo ali no caso para essas instituições. Mas tirando esses dois casos, os demais eu nunca vi falar que não conseguiram. Onde está? Onde está? Ialnya é para...